Meus rolezinhos aqui na Armênia, bem da hora, viu? Organizado, limpo, galera super educada e tá todo mundo sem máscara, 100%. Bem mais pobre que o Brasil, mas olha isso aqui, tudo arrumado, limpo, maravilhoso. Não, 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 não. Não, 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 não. Muito legal, é muito bom e é um bom. Tudo bem, todo mundo, muito lindo. E cada dia mais cair, e mais bebendo. Vamos lá, vamos lá. Acaba número 1, tamanho do aeroporto. Obrigado.